E aí a gente tem que relembrar um ponto que é a nutrição do pálato duro e do pálato mole. A nutrição do pálato duro e do pálato mole são oriundos da artéria maxilar que emite a artéria palatina menor, que vai nutrir aqui a região e emite também a artéria palatina maior, que é essa aqui. Então, a artéria palatina menor e a artéria palatina maior. Essas artérias palatinas, obviamente, vão emitir ramos que nutrem nessa região o pálato menor e nutrem aqui a mucosa e o pálato maior. A única nutrição da mucosa do pálato maior, do pálato duro, perdão, vem da artéria palatina maior e do pálato mole da artéria palatina menor. Se a gente trocar aqui o desenho, a gente consegue ver um pouco mais realista isso. Então, aqui a artéria palatina menor e a artéria palatina maior, ambas nutrindo a mucosa. A mucosa do pálato duro e a mucosa aqui do pálato mole. Essas artérias têm de ser preservadas e o nosso maior contato com elas vai ser justamente na durante a dissecação para o pálato duro. Então, o que a gente tem que tomar cuidado? Para não romper essa artéria. Se a gente romper essa artéria, a gente vai acabar perdendo o flap, porque ele vai se tornar um flap necrótico. E mais uma visão aqui, que vai ser um ponto de referência anatômico que nós realizaremos durante a cirurgia, que é a incisão da mucosa contralateral no bordo dos dentes. Então, nós faremos essa incisão e também divulsionaremos e elevaremos a mucosa, destacando a mesma do arcabouço ósseo e preservando da mesma forma a artéria palatina maior e sua origem, isso em sua extensão. Dessa forma, podemos ver a origem da artéria palatina maior identificada no frango palatino maior. Nós podemos prever pela nossa visão de raio-x aonde estarão as estruturas de interesse para poder iniciar a intervenção cirúrgica. Então, esse modelo está com uma simulação de uma fístula ouro-nasal no palato duro, a qual nós realizaremos a primeira correção. Podemos imaginar ali, na altura do corte palatina superior, onde estaria o furame palatino maior, a região onde a artéria palatina maior se anastomosa com a palatina menor e toda a região por onde ela corre. O mesmo vale para o lado contralateral. Então, furame palatino maior, anastomose da artéria palatina maior e menor e percurso da artéria palatina maior, que é a incisão da mucosa contralateral no bordo dos dentes. Então, nós faremos essa incisão e também divulsionaremos e elevaremos a mucosa, destacando a mesma do arcabouço ósseo e preservando da mesma forma a artéria palatina maior e sua origem e isso em sua extensão. Dessa forma, podemos ver a origem da artéria palatina maior identificada no furame palatino maior. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom.